Fala aí galera, tudo tranquilo? Quem fala com vocês é o Hooligan, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E meus queridos, nesse vídeo aqui, a gente vai dar uma olhada sobre o novo sistema de leveling que tá a Tenai depois do lançamento do pré-patch. Se você não for inscrito no canal, considera se inscrever, a gente posta vídeo aqui quase todos os dias. Eu juro, juro pra vocês que eu me esforço pra postar vídeo todos os dias, galera. Mas como eu tô fazendo live na Twitch também, like a boss, então tá meio complicado. E ainda fazendo design de emote, fazendo um monte de coisa, tá um pouco complicado de fazer esses vídeos diários. Mas eu prometo pra vocês que a gente vai conseguir bater essa meta aí, beleza? E, manos, vamos falar um pouquinho sobre leveling, o que tem acontecido, o que eu tenho presenciado depois que lançou o pré-patch. Tirando os bugs, agora abstraindo dessa questão dos bugs de lançamento que teve, né? O servidor lotou, teve ataque de DDoS, teve um monte de coisa. Então, bugou pra muita gente e eu acredito que muita gente tá insatisfeita com as gameplays aí durante esse período de dois ou três dias, né? Desde o lançamento. Cara, ia ser... Os addons, os addons estão full bugados, rapaziada. Aí que acontece, a gente fica bolado também. Eu não sei mais tirar isso aqui, eu não sei mais fazer nada nesse jogo. Mentira, sei sim. Mas, falando do leveling, galera, não sei se vocês perceberam, mas agora... É lógico, né? A maioria das pessoas, menos os novatos, não perceberam a diferença. Mas a maioria das pessoas percebeu que agora a gente pode ir lá em Ogrimar. Primeiramente, se você cria um personagem que não é raça aliada, que é brutão mesmo, que você vai começar a upar do level 1, você pode escolher se você quer upar no rincão do exílio ou se você quer upar na área principal do personagem, né? Na área que ele realmente nasce. Se você for um jogador novato, primeiro personagem do WoW, eu aconselho você ir para o rincão, porque no rincão tem uma experiência muito legal e tem um sistema de tutorial pra você lá que vai te ajudar bastante. Pra você ter noção, eles te ensinam... Meu Deus, mano. Pra você ter noção, eles te ensinam até como vender item. Então, se você não sabe clicar no jogo, esse tutorial vai te ensinar a clicar. Beleza? É uma ótima oportunidade pra você aprender. E depois que você sai do rincão, quando você chega absolutamente, na verdade, nitidamente... Não, não é esse adjetivo que eu quero. Quando você chega certamente no level 10, toda vez que eu passei pelo rincão, no level 10 eu saí de lá. E aí quando você sai de lá, você vai poder escolher a expansão que você vai jogar. Manos, isso é um sistema que, aos olhos de muitas pessoas, fala... Caramba, velho. Tá uma merda. Eu tô perdido. Mas é um negócio que te dá muito mais liberdade. Se você não for um jogador que gosta de fazer dungeon, igual antigamente... Pra mim, antigamente, a melhor maneira de upar personagem era fazer dungeon com os bonecos. Porque dungeon era muito mais fácil. Ou eu jogava de tank, ou eu jogava de healer. E aí eu ia batendo nos bichos, e conforme eu ia... Tipo, fazendo as dungeons, pegando XP de matar bicho dentro da dungeon. E no final, sempre tem um bônus. Que agora ele ainda tem, né? Mas ele diminuiu por conta da redução proporcional que teve do Battle for Azeroth pro pré-patch. De 20k. 20k, se você parar pra olhar na sua barra, mano... É praticamente quase a barra inteira. Então se você fizer uma dungeon, você vai pegar aqui 20... Você vai pegar 2 terços da sua barra só nessa brincadeira de fazer uma dungeon. Mais o XP que você pega dos bichos lá dentro da dungeon. Então quer dizer que você vai pegar praticamente um level inteiro dentro dessa masmorra. Aí o que acontece? O pessoal que gosta de fazer quest... Já volto pra questão da dungeon, tá? O pessoal que gosta de fazer quest... Agora tá muito mais recompensado. Porque geralmente quests de começo de expansão dão muito mais XP. E além, dependendo da expansão que você selecionar, ainda tem bônus. Por exemplo, bônus nos mapas, né? Esse aqui é um exemplo, né? É um objetivo bônus de PVP aqui que a gente pode fazer ele. Só ele vai me dar 7k de XP. Quando eu chegar no level 30, eu vou poder voar. E podendo voar, agora com o lançamento do pré-patch, eu posso voar em Draenor e voar no Legion. Então eu vou poder ficar fazendo objetivos bônus pelo mapa. Se eu não me engano, Draenor e Legion são esses mapas que tem. Eu acho que Pandaria não tinha objetivo bônus. E são esses mapas que você pode ficar fazendo isso. Vai adiantar muito a sua vida, cara. Vai adiantar muito a sua vida. Mas mesmo assim, ainda é muito bom se você puder ficar fazendo dungeon. Se você estiver jogando de DPS, tá joinando rápido, tá muito bacana. Então você não vai ficar estressado. Tipo, meu Deus, eu tô jogando de DPS e eu não vou conseguir jogar. Vai sim, mano. Sem estresse nenhum, você vai conseguir logar lá e fazer o seu conteúdo. Pode ser que demore um pouquinho. Um pouquinho, tipo 5 minutos. Mas você vai conseguir. Outra coisa que eu tô achando que tá muito interessante, muito bacana mesmo, divertidíssimo. É que... Manos, eu não joguei muito Warlords of Draenor. Só que como tem muita gente upando nesse sistema novo de level. O pessoal tá tudo testando. Parece que a expansão lançou ontem. Nem parece que é o pré-patch do Shadowlands que a gente tá jogando. Parece que... Por exemplo, se você entrar em Pandaria, eu acho que não... Acho que... Não, Pandaria deve ter muita gente, sim. A galera falou que Cataclisma não tá tendo tanta gente. E acredito que a... Leech King, eu acho que pro saudosista, eu acho que vai ter bastante gente, sim. É que eu não fui nessas ainda, então eu tô falando um chutômetro pra vocês aqui, tá rapaziada. Mas Draenor e Legion. É como se você tivesse acabado de lançar a expansão e todo mundo fazendo as quests iniciais junto, cara. Tá vendo? Aqui tem um cara fazendo missão ali. Direto, direto você tá andando. Você encontra com players fazendo missão. E isso acaba que ajuda. Porque querendo ou não, o cara vai dar um hit aqui no bicho. Aí eu só vou dar um hitzinho. Ele vai terminar de matar, beleza. Vai contar pra mim também. Mano, se você for ligeiro, se você for um cara esperto na hora de usar suas habilidades. Por exemplo, aqui eu vou matar esse bicho, né. Se o cara chegasse e desse um hit, também... Olha lá, ele tá vindo dar um hit. Olha lá, eu acho que ele conseguiu porque ele levantou a mãozinha. Ele fez assim, ó. Aí. Outra coisa legal também. Você tá fazendo missão, eu consigo pegar o mesmo item que o cara. Não tem mais aquele negócio que chega o player. Aí ele pega o negócio que tá aqui ou chega aqui e já não tem mais pra mim. Isso é muito show. Mas eu acho que isso não veio com pré-patch não. Isso aí já tinha. Isso aí é só pra poder falar pra vocês a vantagem de fazer missões. E, mano, fazendo missão é um negócio que você vai fazendo a história. Você vai liberando coisas no mapa. Você vai, tipo, sabe... Dando mais chances a conteúdos que antigamente a gente não dava. Porque não era tão vantajoso assim fazer quests no mapa. Agora você podendo escolher... Por exemplo, ah, vou criar... Por exemplo, esse aqui é o meu segundo xamã. O meu terceiro xamã, eu vou pegar e vou upar ele. Mas pra testar, eu vou upar ele ou no Lígio ou em Pandaria. Então eu vou fazendo esses testes com vocês, quem me acompanha lá na roxinha. Eu tô fazendo stream praticamente todos os dias na parte da noite lá. E eu tô fazendo todos esses testes. Tô upando, montando grupo com o pessoal que me assiste lá. O pessoal das streams. E a gente tá podendo fazer esses testes junto. Pra poder fazer esses comparativos aqui pra vocês no vídeo. Beleza? É... Convido vocês a darem um pulo lá, mano. Tá bem interessante, bem bacana. A gente tá tendo uma média de pessoal assistindo e trocando ideia bem satisfatória, velho. Tô muito feliz. Queria agradecer vocês aqui que já foram pra lá. E o pessoal que não foi ainda dá uma chance de acompanhar. Vai que vocês gostam desse mundo de stream, né? Vocês vão ter um contato mais rápido comigo dizendo assim. Beleza? E, velhos, com relação às dungeons. O que acontece? Você vai falar assim. Ah, mas Hooligans. Eu fui lá na Crona, conversei com ela. E... Olha aqui. Se eu escolher o Warlords of Draenor pra jogar. Eu vou poder fazer dungeon. Nossa senhora. Esse bicho aqui é o bichão mesmo. Não posso... Eu tô sem coisa pra tancar ele, velho. Ah, mas eu acho que eu mato. Vamos tentar matar ele. É um... Olha, eu interrompi a skill, hein? Aí, rugzão. Chegue. Se achegue. Ele veio me ajudar a matar. O cara é companheiro. Tem essa skill aqui também, que é da coisa. Eu posso utilizar ela. Aí, ó. Vem um bonde. E aí, o que eu tava falando pra vocês? Da dungeon. Você vai falar. Mas, Hooligans. Eu escolhi o Warlords of Draenor. Porque tem objetivos no mapa pra gente poder upar. E vai upar bem mais rápido se eu for fazer quest. Mas, e se eu for fazer dungeon? Porque a gente sabe que as dungeons de Draenor são meio difíceis de se fazer. Tem mais mecânica. Não é igual uma dungeon do clássico, uma dungeon do Lich King, que é relativamente mais fácil pra novos jogadores. Se você for fazer direto uma dungeon de Draenor, e você for um jogador novo, você vai chegar e você vai tomar algumas pedradas. Porque os boss, eles são meio chatinhos. Você vai ter que passar por um processo de aprendizagem mais hard do que se você estivesse fazendo aquele processo linear expansão por expansão. Mas, como tudo na vida é aprendizado, né galera? Então, o motivo que a gente pode analisar aqui pra ver se vale a pena ou não você vir pra Draenor é o seguinte. Se você tá em Draenor, você vai poder fazer dungeons de outras expansões do WoW? A resposta é sim. A resposta é, meu amigo, você tá tranquilo. Ou você vai lá e reseta, né? Ou você vai lá no NPC da Crona e entra em outra linha temporal. Ou você vai fazer o seguinte, você vai colocar um amigo ou alguém na sua party que esteja fazendo outra parte de outro leveling temporal. Dizendo assim, né? Se o cara estiver fazendo um Lich King, um Cataclisma, e ele estiver na sua PT, você vai entrar aqui e na hora de joinar, não vai aparecer só Draenor pra você. Vai aparecer também a que ele estiver fazendo. E vai dar a mesma quantidade de XP bônus no final. Então, mano, é uma maneira muito legal de você variar dungeons. Caso você esteja cansado de fazer Draenor, cansado de fazer dungeons mais complicados, você pode tentar dar uma burlada dessa maneira. Lembrando que é tudo adaptativo, né galera? Você vai fazer assim, ah, vou focar em missão e às vezes eu vou fazer dungeon. Então você vai escolher qual que é a melhor maneira possível pra você poder evoluir seu personagem. Não tem... Nossa, eu tava fazendo missão aqui embaixo e acabei abandonando. Vou lá terminar porque ela dá 7k de XP, né? E o que acontece? Vale a pena demais. Você vai tendo esses insights. Você fala, mas tem um método certo de upar meu personagem agora? Mano, não tem. É mais do seu feeling, né? Não tem mais aquele negócio. Caramba, velho. Eu tô aqui fazendo as missões de Draenor, mas eu já tô no level pra ir pro mapa do Legion. Eu tô perdendo XP. Antigamente funcionava assim, se você passasse do tempo que você tava na expansão, você, tipo, ah, eu tô level 106 já e ainda tô fazendo Draenor. Mano, você tava errado. Você já tinha que tá fazendo as paradas do Legion fazia um tempinho já pra poder aproveitar o máximo de XP, né? E agora você pode fazer essa escolha, mano. Ah, tô aqui fazendo missão de Draenor, mas eu não quero terminar as conquistas de Draenor, não. Eu tô fazendo só pra poder fazer umas dungeons mesmo aqui e depois eu vou mudar. Você também tem essa liberdade de poder intercalar entre as expansões, cara. Ah, vou lá na Crona, mano. Vou começar. Agora, eu tô fazendo Draenor. Cansei. Falei, cara, quero ir lá perto de CC, mano. Quero ir lá enfrentar o Flagelo. O que eu vou fazer agora? Vou pegar e vou lá na Crona. Vou resetar e vou começar as missões do Leech King. Tranquilo. Sem problema nenhum. Né? Se você não escolher, se você passar pelo rincão do exílio e não escolher nem... Ó, eu acho que já ganhei a XP. Aqui, já ganhei. Apareceu no chat aqui. Já ganhei 7k de XP por ter terminado esse objetivo bônus. Objetivo bônus, sempre uma vantagem, uma delicinha. E aí, ao mesmo tempo, eu poderia estar joinhando uma dungeon. Vou joinar uma dungeon de Draenor só pra vocês terem a noção do tempo que demora pra um DPS entrar enquanto a gente vai tendo esse papo legalzinho aqui. Aí, cara, ficou muito ao gosto do cliente, vamos dizer assim. Sem contar que tá uma experiência muito legal pra novos jogadores. O pessoal tá... Eu acho que pelos feedbacks que eu tive, tanto do pessoal que já joga faz muito tempo, que resolveu criar um novo personagem, resolveu... Ah, tô no período de pré-patch e ainda não tem quests do pré-patch pra poder fazer nada. Então, o que que eu vou fazer? Vou aproveitar. Vamos ver como é que tá esse leveling. Tem muita gente que deixou pra upar personagem assim que lançasse o pré-patch. Porque ia ter essa redução do level, ia ter mudança nos itens de herança, ia ter um monte de coisa bacana. E a pessoa falou, cara, vou deixar pra upar nessa época. Aquele bônus de XP de 100% a gente não tem mais. Agora a gente só tem de reputação, né? Só de reputação. Mas aquele 1 de ganhar aumenta a experiência e ganha por massa de batalha. E velocidade de corrida aumentada. Então, acabou aquele bônus de XP, mas em compensação tá muito mais rápido. Eu acredito que, por exemplo, eu fiz duas lives de 3 ou 4 horas. Vamos pôr aí 8 horas de leveling que eu fiz. Eu tô level 26. Isso porque eu tava conversando com o chat, às vezes eu precisava dar uma parada. Muitas vezes eu fiz dungeons. E se você for fazendo aquele sistema de... Multiplicar por 2.4, né? Pra saber no BFA quanto que era. Eu estaria por volta ali do level 60. Level 60 em 8 horas. Vocês acham que é um bom negócio? Se você for um jogador que joga tipo 8 horas num dia, mano. Você vai pegar level 60 num dia. No outro dia você já vai pegar level 80. Falando em título de level de BFA, né? Já pegava level 80, 90. Depois do 90, 110. E em 4 dias você já chegava. Né? Então, se você for um jogadorzinho ali que tá dedicado ao seu personagem. Eu acho que esse novo sistema de leveling, por dar tanta liberdade. Acaba que vai te facilitar muito o jogo, mano. E sem contar questões de conquistas, né? Coisas que vocês não passaram em expansões passadas. Tô jogando em Draenor. Eu fui um jogador ávido em Warlords of Draenor. Eu fiz tudo que deveria ser feito em Draenor. Eu liberei toda a campanha. Peguei as conquistas de campanha. Perdão, gente. Entrou um cisco no meu olho aqui, meu Deus. Então, se você não fez isso. Você tem a liberdade de poder explorar tudo isso agora, cara. Você podia anteriormente? Podia. Mas agora a sensação é que a gente tá sendo muito mais recompensado por isso. Né? Eu, sinceramente, falando agora a minha opinião pessoal pra vocês. Eu gostei muito dessa mudança. No começo a gente teve alguns problemas de bugs e de coisas. A gente, por exemplo, no rincão lá a gente entrava e ele tava bugado. E a gente não conseguia nem andar no barco. Eu mandei print pra vocês na aba comunidade. E aqui do canal. Se você não conhece a aba comunidade do canal, eu vivo postando coisa legal pra você. É só ir na área principal do canal. E tem inicial, acho que vídeos. Se não me engano é a terceira ou quarta aba. É comunidade. Eu vivo postando coisa bacana pra rapaziada lá. Então dá uma olhadinha. Perde um tempinho. Vai lá que pode ter alguma coisa que te agrade. E aí tava bugado. Postei lá. Falei que tava bugado. Mas isso foi no primeiro. No segundo dia ainda teve alguns relatos de bugs. E agora, ontem, todo mundo conseguiu jogar já de boa. Teve um updatezinho na parte da manhã. O pessoal já tá tranquilo. Então não se preocupe se você vai logar e vai falar Cara, eu não tô conseguindo mais logar no Uzinho. O que que tá acontecendo? Agora já tá normal, galera. É só um período de transição mesmo. Relativamente normal. Ih, eu acho que aqui eu... Acho que aqui eu mamei, hein. Não, tá de boa. Eu vou me dar uma curinha aqui. Não, já era. Eu tô matando esses bichos aqui porque eu tenho que... Ah, eu posso usar a habilidade da guarnição. Aí vem um meteoro com arqueiros. Ajuda muito, mano. Quando a gente é DPS melee e não tem ainda o... No caso do xamã, eu não tenho o elemental ainda pra poder tankar pra mim. Então esses bagulhos de facção ajudam muito. Mano, eu não tô dropando o negócio que eu tenho que dropar, não. Lembrando pra rapaziada aí que usa o details. Quem não tá conseguindo fazer funcionar o details, você tem que entrar lá no aplicativo da Twitch e baixar a versão details para Shadowlands, tá? Não exclui a versão anterior porque precisa ter as duas. Então aí você baixa lá e consegue botar pra funcionar. Deixa eu dar um stun. Dei slow o stun. O xamãzinho tá gostoso de jogar, velho. Juro pra vocês. Não é porque eu tô upando o meu segundo xamã não, mas é que realmente... Tô meio apaixonado. Eu tô apaixonado, xamãzinho tá brambo. Nossa, desenterrei agora. Deixa eu dar uma curada aqui. Temos sustain, temos sustain. Já dá um slowzinho nele aqui. Usa racial do orc. Nossa senhora, toma chifrada. E aí galera, vocês podem... Mano, você quer jogar WoW, você quer upar. Fala assim, cara, eu tô com vontade de upar hoje, mas hoje eu vou upar bem mais soft. Não tô afim de fazer conteúdo, ficar fazendo dungeon ou não. Você pode botar uma musiquinha no seu headset? Você pode. Você vai sentar aqui no PC, vai escolher uma expansão e vai brincar, mano. Vai fazer missões. Se você estiver jogando com um amigo, melhor ainda. Uf, eu acho que completou. Morou a vida. Não. Derrotar o contra-ataque. Eu tô enfrentando esse contra-ataque. Ah, agora é o contra-ataque. Esses grandão aqui. Agora chegou. Tá vendo, ó. Como mudou o sistema. Eu não sei se tem algum... Acho que não tem ninguém não. É o Troll que chegou ali pra eu poder ajudar. Eu acho que ficou bem mais tranquilo, mano. Juro pra vocês, pra novos jogadores. Aí tem aquela questão. Uma coisa que vocês vão falar pra mim do voo. Que eu concordo, em partes, com vocês. Porque assim, o voo, na época que lançou, o pessoal se matou pra fazer parte 1, parte 2 de conquista. Perderam horas e horas e horas de gameplay pra fazer isso. E agora, com a atualização do prepet, você pode voar em Warlords of Draenor e Legion. O BFA continua normal. Você tem que ter as conquistinhas pra poder fazer os esquemas, né? Mas, galera. Pensa pelo lado positivo, mano. Se outras pessoas podem voar, elas podem chegar mais rápido nos objetivos do mapa. Se você tá jogando com outros jogadores aqui do lado, provavelmente quando você for fazer missão vai ter alguém do seu lado. Porque a pessoa veio voando rápido e tá aqui fazendo com você. É um pouco de... Te deixa triste? Falar assim, ah, mas foi um tempo não aproveitado no O. Mas aposto que quando você tava liberando voo, você também liberou outras coisas. Você deve ter dropado mascote, você deve ter feito muito gold, né? Então, são coisas que você não leva em consideração. Porque você tá pensando, cara, mas eu fiz agora no... Eu fiz, mas agora liberou pra todo mundo. Tô puto com a Blizzard. Mas, é aquela coisa, né, mano? Cada um sabe onde dói. Mas eu queria falar pra vocês que eu também concordo com essa situação. Mas eu concordo, mas ao mesmo tempo eu tô feliz. Porque eu não voava nem em Warlords of Drenor, nem no Legion. Então, chupa essa manga, rapaziada. Eu tô na sorte. Você que ralou bem feito. Pô, zoeira, hein? Aí, tô trolando. Mas é isso, guys. É isso. A tendência é inclusão, né? O termo é inclusão. A gente quer incluir novos jogadores. Mas, mesmo assim, a gente tem que upar até o level 30. Eu não sei se é level 30 ou level 35 ainda. Que a gente vai upar, né? Pra poder pegar o voo. Que a gente vai lá e compra no... No NPC do estábulo. A perícia em voo. E eu não sei se é no level 35 ou no 30. Rapaziada, tá falando que é level 30. Então, provavelmente, deve ser level 30 mesmo. É, porque é level 30. Mas, se bobear até antes, né? Porque se você multiplicar por 2.4... Então, eu acho que ali pelo level 28, né? Porque antigamente, no level 60, a gente já podia voar. Então, no level 27, mais ou menos, a gente já... Então, eu já não posso... Eu tô level 26. Será que eu já não posso voar, não? Será que eu não posso ir lá comprar a perícia? Seria interessante, hein? Mas eu vou acreditar na rapaziada que é level 30. Se não for, deixa nos comentários. É que eu tô aqui em Draenor. Eu já tô na área das missões. Então, eu tô com preguiça de ir lá ver se eu tô voando ou não. Se eu tivesse voando, seria bom, né? Porque aí eu voltava e vinha voando pra cá. Mas, se não for, vai ser um trampo. Eu vou fazer isso off-video, moçada. E no próximo vídeo, eu falo pra vocês... Ou na stream, se você tiver curiosidade de ir lá na minha stream, pra saber. Eu falo pra você qual que é o level certinho. O que eu vou fazer aqui? E aí, a gente vai fazendo as missões, mano, da história. Bacana pra caramba. A gente vai liberar um castelão ali na frente. Ai, nossa senhora. Olha o Troll. Troll do céu. Você tem que voltar com esse poder todo, meu amigo. É a gravidade que é diferente. E aí, manos, é isso que eu tinha pra falar pra vocês, basicamente. Agora aqui, a gente vai... É só matar os bichos. Essa quest aqui é tranquila. Vocês viram que a gente... Enquanto eu tô conversando com vocês aqui, eu upei praticamente. Eu tava level 25, não tava? Fazendo missão. Fizendo missão bônus. Já tô level 26. E tô quase pegando level 27. E foi muito rápido. Muito rápido. Aí, vou deixar pra vocês tirarem as conclusões. A respeito do leveling, mano. Deixa também nos comentários aí o que vocês estão achando. Porque é baseado também nos comentários que vocês deixam. Nas informações que vocês me dão em live. Que eu posso trazer informação pra rapaziada aqui. Porque muitas vezes eu não consigo cobrir o conteúdo todo, né? Nossa, acho que eu tenho que usar isso aqui no nosso cara morto. Eu não consigo testar tudo pra poder falar pra vocês. Então, quando vem alguém e me fala... Hooligans, eu tô gostando demais. O novo leveling me permitiu explorar novas áreas. E fazer conquistas que eu não tinha feito anteriormente. Aí, eu vou ter noção que a galera tá feliz. Que a comunidade tá feliz. Então, quando alguém me perguntar, eu vou falar... Mano, a maior parte das pessoas tá gostando muito desse sistema. E eu já posso dar uma informação mais confiável pra rapaziada. Mas, pelo que eu tenho visto. Por tudo que eu tenho passado nas screens. O pessoal trocando ideia. A galera vindo upar comigo. Rapaziada, tá gostando. Eu tô amando. Mano, sinceramente. Eu nunca me diverti tanto no leveling igual agora no pré-patch. Então, fica a dica pra você aí. Se você tá pensando em começar a jogar o WoW e falar... Putz, mas o leveling é muito maçante. Pesta. Você não... Aproveitando o gancho. Aproveitando que a gente tá falando disso. Vou falar pra vocês da questão da mensalidade. Que agora, se você quer jogar o Battle for Azeroth, meu amigo. Você não precisa mais comprar o Battle for Azeroth. Só de você pagar a mensalidade. Indiferente se você vai pagar a mensalidade. Teve um reajuste, né? E o preço, ele vai depender do... Eu acho que não atualizou ainda isso não. Ainda dá pra você comprar pelo preço antigo, que é R$28. Mas agora, quanto mais meses seguindo você compra, mais barato ela fica. Mas é sempre por volta. Entre R$24 e R$32, né? Exceto se você comprar sem vincular. Vai ficar, eu acho que R$36. Mas aí é o jeito mais... Mais... É. Se você comprar desse jeito, é porque você tá querendo jogar um mês só. E não tá pensando em voltar a pouzinho. Eu já recomendo você comprar há seis meses, porque você vai gostar, velho. Você vai gostar. Ainda mais se você achar uma galera gente boa na área 52, na guild Dream do Dream, pra poder jogar junto. Certeza que vocês vão achar bacana. E o que eu tava falando pra vocês? É... Eu puxei muitos ganchos, galera. Mensalidade. Novos jogadores. Putz, esqueci. Se você tiver começando... Putz. Putz, putz, putz. Mano, eu esqueci o que eu tava falando. Calma que eu vou lembrar. Até o final do vídeo eu vou lembrar. Vou matando uns orcs aqui. Memória da Dory. Mano, eu vou ficar devendo essa pra vocês, que deu muito branco aqui agora. Rapaziada. Se você tiver assistindo o vídeo até o final, comenta aí então o que eu esqueci de falar, velho. Comenta, deixa aí nos comentários o que o seu Mano Rulinhas esqueceu. O que a memória da Dory, do seu youtuber, esqueceu de complementar. Mas é isso, cara. Ah, eu tava falando de melhor momento pra voltar a jogar, né? Ah, lembrei, lembrei, lembrei. Eu tava falando de melhor momento pra voltar a jogar. Porque, por exemplo, o Battle for Azeroth, antes do prepet, você tinha que comprar ele. Agora você não precisa comprar ele mais. Ele já entrou naquele chest. Se você só paga a mensalidade, você vai poder jogar até o conteúdo máximo do máximo. Você vai poder jogar o prepet, você vai poder jogar tudo. Aí, meus queridos, até o final do ano vai lançar o Shadowlands. Aí, quando lançar o Shadowlands, que você vai ter que desembolsar aquela graninha marota, aquele, eu acho que 120 reais, pra poder pagar a próxima expansão, pra poder upar do level 50 ao 60, né? E a rapaziada me pergunta muito também. Hooligans, quando você chega, quando acabar o prepet, o level vai voltar a ser 120? Não, galera, 120 nunca mais. Acabou. Só agora quando lançar várias expansões e a Blizzard for upando o nível e depois ter que voltar de novo, dar o turn back aí, o reajuste, né? Falta um só, um bicho só, mano. Vou só terminar essa quest aqui. Vou puxar os meus ajudantes pra cima dele ali. Uh, toma aí os lava burst. Vários na sua cara. Xamã, muito divertido, cara. E o cast dele tá começando a melhorar. Mas minha aceleração diminuiu. What the fuck? Eu tava com 10% de aceleração, agora tô com 8% e tô sentindo que tá melhor. Vai entender, né? Feelings. E eu vou só entregar ali e já era. O bom jogar de Xamã é que a gente tem esse lobinho aqui, né? Que a galera da live cisma em usar um comando lá pra não deixar eu virar lobo, só pra eu ter que andar mais. Aí agora a gente vai fazer missões dentro desse castelo aqui, né? A gente vai fazer missão que tem hora que tem que ir lá pra cima. Ih, meu Deus do céu. E é, tipo, a vantagem, voltando ao assunto do começo do vídeo, a vantagem de upar com missão é que tem hora que existe missão que você vai demorar uma vida pra fazer. Uma vida não, né? Demora uns 10 minutos pra você fazer. Mas tem hora que você faz missão que é muito... Vocês viram? Essa última missão que eu fiz ali de matar os bichos e usar o item foi muito rápido, cara. Foi muito rápido. Então a gente vai aproveitando o novo sistema de leveling da melhor forma possível. Aproveita, galera. Aproveita pra colocar o máximo de personagem possível no level 50. Aí, se você ainda não sabe com o que você vai jogar, a hora de escolher é essa. Se você tá precisando de companhia pra upar, eu ofereço meus serviços lá na roxinha. Porque toda hora que libera vaga, eu já falo pra galera do chat. Mano, você liberou vaga. Quem quer entrar? A primeira pessoa que me dá o nome do char de servidor, eu já coloco na PT. Quem me tem adicionado ou quem tá na guild também. Que isso? Você tá em busca... Você tá demorando um pouco. Eu expandi na bolsa de umas bolsas. Ah, olha que legal, cara. Que legal, mano. Que legal. Isso aqui eu não tinha visto ainda, galera. Por não tá achando... A gente lembra que eu joinei a masmorra lá atrás? Pra ver se o teste tava indo rápido, ó. Quinze minutos e não joinou. Quer dizer que essa hora não tem muita gente joinando masmorra aqui no Warlords of Draenor. Aí ele te dá uma mensagem. Tá demorando. Quer estender pra outras masmorras? Aí eu coloquei sim. Automaticamente já apareceu um healer ali. Falta só um tanque. E aí provavelmente vai entrar naquele sistema, né? Que eu vou poder joinar numa masmorra qualquer. Independente se eu tô level baixo. Por exemplo, antigamente eu tava no level... Eita, porra. Antigamente eu tava no level 20. E eu ia joinar só masmorra das primeiras lá, das clássicas. Agora não. Agora 20 eu posso cair numa masmorra de Draenor. Posso cair numa masmorra de Sligion. Eu posso cair numa masmorra de Pandaria. Vai entender como é que funciona esse sistema. Beleza. Mas, mano, tá vendo a adversidade? A gente não fica mais preso. Isso que é o mais legal, galera. Eu vou finalizando o vídeo por aqui. Essa masmorra vocês já estão cansados de ver, né? De trás pra frente. Eu vou terminar de pegar o meu level. E... Mano, confesso pra vocês que tô de novo com aquele feeling de Warcraft que é uma delícia. Mano, aquela sensação de... Meu Deus, eu preciso chegar em casa pra jogar o joguinho, sabe? Preciso abrir uma live pra trocar ideia com a rapaziada. Porque, graças a Deus, aí a comunidade que a gente tá construindo através desses dias, desses meses, desses anos que a gente tá jogando o WoW, tá bem bacana. É um pessoal super gente boa. Agradeço a vocês por terem assistido esse vídeo. E... Tamo junto, guys. Mas... Desculpa aí a frequência do vídeo no YouTube ter diminuído um pouquinho. É... Tô postando um vídeo a cada dois dias praticamente. Mas é por um bom motivo. Eu tô envolvido bastante com a comunidade lá da Rochinha. E se você não... Reforço, né? O convite pra você. Se você ainda não foi pra lá... Eita, rasguei com a saliva. É muita água aqui no chão. Eita, preula. Se você ainda não foi pra lá... O link tá na descrição. Assim como o link do meu Instagram, se você precisa falar comigo. O link do meu Twitter, que eu vivo postando agradecimentos pra rapaziada que me ganca. Converso com outros streamers. Se você quer me dar sugestão, me manda mensagem no Instagram. Eu tô completamente aberto às sugestões, galera. A minha única intenção com esse canal e com essa comunidade aí é poder interagir mesmo. E jogar o joguinho que a gente tanto gosta. Beleza? Obrigado. Uma boa tarde, boa noite. Bom final de semana pra vocês. Um beijo. E a gente se vê aqui no próximo vídeo. Ou se você for lá na roxinha, na nossa live, na parte da noite. Tamo lá. Beleza? Eu aviso no Insta. Valeu, guys. Um abraço. Até mais. Tamo junto.